Oi, meus amores! A aulinha hoje é de Ciências, páginas 17 e 18. Não esquecendo de colocar a data 29,09 e não esquecendo de seguir quem? A minha leitura com o dedinho. Vamos lá? Junto com a conta de água, veio um pequeno panfleto. Leia com atenção as informações apresentadas e faça o que se pede nos itens da página seguinte. Eu vou ler só os itens principais porque é muita coisa. Vocês vão ter que pintar, pintar... Deixa eu ver, peraí. Primeiro eu vou ler. Cliente, sabeste, economize água. Como que a gente vai economizar água, pessoal? No banheiro, mantenha a torneira fechada enquanto escova os seus dentinhos. Lá embaixo, na lavanderia, lá na máquina de roupa. Na lavanderia, ao lavar roupas no tanque, mantenha a torneira fechada. Do outro lado, no quintal ou no jardim. Ao lavar o carro, use um balde em vez de mangueira. Já falei sobre isso. Use a vassoura para varrer a calçada. Não a mangueira, como tem gente que usa ainda. Na cozinha, feche bem a torneira. Limpe bem os restos de comida, de pratos e panelas antes de lavá-las. A Proju é assim também, eu faço isso. E mantenha a torneira fechada ao ensaborar a louça. A Proju, ela leu os tópicos mais, assim, bem tópicos mais importantes, tá? Virando a página, está assim, você já viu um panfleto? Se sim, onde? E qual é a finalidade do panfleto distribuído com a conta de água? Ó, isso aqui, a gente recebe muito em casa, de mercados que eles mandam para falar os preços das coisas que estão mais baratas, para você lá comprar. Isso que é panfleto. Qual é a finalidade do panfleto distribuído com a conta de água? Eu acho que vocês vão acertar. Quem vai falar para mim vai ser a Lorena. Lorena, é para dar dicas de como evitar o desperdício de água. Muito bem, Lorena. Tem outra aí. Conseguir mais guardiões das águas. Nossa! Então, pessoal, vocês vão fazer um xizinho aí. C. Circule no panfleto as dicas que vocês já conheciam. Sabe aquelas que a professora acabou de ler? Vocês vão lá e vão circular, porque vocês também já conheciam isso. Aí vocês vão lá, junto com a mamãe, vão pintar as partes principais que todo mundo já conhecia. Que era tomar banhos rápidos, que era para não usar mangueira, usar balde. Tudo isso, tá bom? Não deixar a torneira aberta enquanto lava a louça e assim por diante. D. Quais dessas dicas que você já pratica? Aí vocês vão escrever aí, tá bom? Aposto que vocês escovam os dentinhos com a torneira fechada. Complete a frase. É importante evitar o desperdício de água. Por quê? Por quê? Quem vai responder vai dizer a Maria Luísa Guedes. Por quê? Ela é um elemento vital. Ela não pode faltar no nosso planeta, a nossa água. E tá com letra minúscula aqui, porque é continuação de uma frase, para quem não sabe. Número 2. Depois, o Otávio aprendeu de onde vem a chuva. Chegando à escola, resolveu contar aos colegas o que deve ter dito a eles. Quem vai ler para mim vai ser, deixa eu ver. Hum, Cauã. Cauã, você vai ler para ver o que o Otávio disse. Pessoal, a chuva vem da água, óbvio, que evapora e fica no ar. E quando ela se acumula bastante e atinge as altas atitudes, com baixa temperatura, se condensa e forma a chuva. Eu já falei sobre isso. Mas vocês vão aprender no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. E que vai ser super legal. No número 3, o Otávio também aprendeu a importância da chuva. Vamos ver se você também sabe. A chuva é importante. Por quê, Manzine? Ela devolve a água para os rios, lagos, mares e oceanos. Não é que você está certa, porque quando está muito sol, a água vai sumindo. Quando não chove muito, o rio vai secando, o lago vai secando. E quando vem a bênção do Senhor da água, eles vão enchendo novamente. Muito bem, minha gata. E eu vou encerando aqui mais uma olhinha. Um super beijo. Tchau.